Boa tarde, pensando dessa forma, geralmente depois de uma vitória, de uma boa atuação, a gente já fica querendo jogar de novo, por nós o jogo já seria na quarta-feira, mas daí vai ter esse intervalo de novo, essa folga, a gente tem que entender que antes do jogo que foi 5x1, a gente teve 15 dias para trabalhar, e os 15 dias foram bem trabalhados e o resultado no jogo foi bom, então a gente tem que pensar dessa forma, que com esse tempo a mais para treinar e para ter esse repouso também, podemos melhorar mais ainda para o próximo jogo fora contra o Vila, então por nós, depois de uma vitória, gostaríamos de jogar logo, mas esse tempo aí vai ser importante para a gente treinar e ajustar as coisas que ainda precisam melhorar. Falando agora dessa posição do meio-campo, você entrou no segundo tempo no lugar do Guaru, jogou 47 minutos aproximadamente e conseguiu dar um ritmo que o meio-campo não conseguia demonstrar nas outras partidas. Dessa vez, a gente sabe que vocês têm o respeito uns pelos outros, mas você vê que chegou a sua vez de começar entre os titulares agora no Botafogo? Como eu sempre tenho falado nas minhas declarações e nas entrevistas que eu tenho dado, que a questão da titularidade vai ser uma opção do Veiga sempre, aquilo que ele achar que vai ser melhor para o time, que seja. Todos nós queremos a titularidade, eu também quero a titularidade, isso daí é normal. Mas eu quero ajudar o Botafogo da melhor maneira possível, seja começando, seja entrando, como eu tinha falado anteriormente, né? E o Veiga tem boas opções, tem excelentes opções ali para aquele meio-campo e o que ele optar será respeitado, mas a gente está trabalhando para ser titular, está trabalhando para ajudar o Botafogo, que foi o que aconteceu no jogo contra o Vila. Elton, boa tarde. Aproveitando a pergunta do Lupe, a gente percebeu no primeiro tempo que o Francis perdeu um lance cara a cara, né? Ele errou o domínio e a bola acabou sobrando para o goleiro. E aí no segundo tempo, logo no comecinho, ele pegou uma bola lá na esquerda, cortou para dentro, bateu, o goleiro defendeu, foi para esse canteio. Logo na sequência, o Mirita, o Nunes e o Luiz Gustavo, se eu não me engano, foram lá cumprimentá-lo. César Gaúcho. Foram lá cumprimentá-lo, dão uma força para ele. E a citação do Guaru? O que acontece com o Guaru? Vocês conversam entre vocês, vocês dão uma força para ele, porque o Guaru, de novo, não rendeu aquilo que se esperava, tanto que foi substituído. Vocês já falaram com ele? O que acontece? O Guaru é um jogador com uma qualidade que é indiscutível, né? A gente nem precisa aqui estar discutindo a qualidade técnica dele. Infelizmente, ainda ele não conseguiu demonstrar aquilo que é esperado, que todos nós esperamos dele, porque a gente sabe da liderança técnica que é ele dentro do grupo, é um cara respeitado, é um cara experiente. E a gente sabe que ele tem muito para dar para o Botafogo. O Guaru, ele tem tido... Eu converso bastante, eu sou... Me dou muito bem com o Guaru. Ele tem tido problemas na... Acho que canelite, se eu não me engano. É um problema que tem afetado ele nos jogos, onde a parte da canela está ficando tensa e os pés dele estão ficando dormente. Eu estava com ele agora no DM e ele estava reclamando da mesma situação, que aconteceu a mesma coisa nesse jogo, que com 15 minutos de jogo ele já não estava conseguindo sentir os pés dele, que estava dormente, as canelas tinham travado. E ele estava até agora falando com o pessoal da fisioterapia para pedir ou solicitar um exame para ver o que é que está acontecendo, que era uma coisa que nunca tinha acontecido com ele antes. Então, ele tem reclamado bastante, desde o jogo contra o Gama, dessa situação, dessa dormência nos pés, dessa tensão na parte da perna, na canela que a gente chama. Então, com certeza é uma coisa que está atrapalhando, que está incomodando ele. Mas a qualidade que ele tem, e isso daí é discutível, a gente sabe que a qualquer momento ele vai deslanchar, vai ajudar o Botafogo. Ele foi contratado para isso. E a questão de ele resolver essas situações aí da parte física dele, das pernas dele, acho que vai melhorar. Oi, Elton, com relação ao jogo contra o Vila Nova, a gente percebeu que o Botafogo foi muito superior. Embora o Botafogo tenha apresentado algumas falhas ainda, inclusive no lance do gol, a gente percebeu um domínio majoritário, digamos assim, do Botafogo durante os 90 minutos. O Botafogo que foi muito bem, ou o Vila Nova que não tem um time tão bom, ou as duas coisas, como é que vocês avaliaram isso? Eu acredito que o Botafogo fez uma boa partida, assim, pois, desde o início, né? E o Vila Nova veio para aqui sem ter nenhuma vitória ainda, na última colocação. E a gente sabe que para eles, eles precisavam do resultado, precisavam da vitória aqui para ter uma sequência na competição. E tomaram dois gols no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito mais truncado do que no segundo tempo. O segundo tempo foi um jogo mais aberto. Tomaram dois gols e isso acaba minando muito o adversário, que voltou totalmente desmotivado para o segundo tempo. Então, teve a superioridade do Botafogo desde o início, pelo trabalho do Botafogo e também a situação do Vila na tabela e os dois gols que eles tomaram no primeiro tempo. Acredito que eles ficaram um pouco cabisbaixo e meio que desanimaram um pouco. Contra o Gama, se não me engano, no primeiro jogo do Botafogo, você atuou mais ou menos como um terceiro atacante, né? Mais aberto, junto com o Francis e o Nunes um pouco mais à frente, né? E no jogo agora, no final de semana, você atuou um pouco mais secuado, junto com o Vitinho ali, mais ou menos, tendo ainda o Francis e o Nunes. Você prefere jogar nessa posição? Você até fez uma assistência muito bonita para o Francis. Jogar um pouco mais, sei lá, um pouco mais de frente para os atacantes, talvez. Eu não sei definir certamente, mas enfim, um pouco mais atrás, pensando mais no jogo do que recebendo nas pontas. Essa pergunta eu respondi ela assim que acabou o jogo, né? O pessoal que veio conversar comigo. É a minha posição. A que eu joguei nesse jogo e que eu fiz o jogo treino contra o 17 também, é a minha posição. Eu não sou um jogador tão agudo, tão agressivo para jogar em beirada. Eu sempre joguei na articulação. Jogo também aberto, mas a minha posição é centralizada, jogando na armação, assim como eu joguei contra o 17 na semana anterior. E como eu entrei no jogo contra o Vila. Então, é a posição que eu gosto de jogar, é a posição que eu sempre joguei e é a posição que eu me destaquei por onde passei. Ainda sobre o Vila Nova, o time não marcou nenhum ponto, não conseguiu sequer um empate ainda dentro do Campeonato Brasileiro. E por esse motivo, todo mundo está ganhando do Vila Nova. Agora o Botafogo vai jogar fora de casa, em Nova Lima. Então, em razão disso, em razão dessa situação, mesmo o jogo sendo fora de Ribeirão Preto, fora de casa, é obrigação a vitória, por se tratar justamente da partida contra o Vila Nova, que não tirou ponto de ninguém até agora? A situação na tabela nossa, até antes mesmo do jogo contra o Vila em casa, já exigia vitória, obrigação de vitória em todos os jogos. Tivemos a vitória agora contra o Vila e, para o nosso objetivo dentro da competição, temos que ir lá fora e buscar ponto do Vila. Também vai ser uma obrigação essa vitória lá fora, já que a gente perdeu pontos em casa para o craque, a gente está devendo essa vitória fora e vamos ter que buscar. Vai ser de suma responsabilidade esse jogo, porque a gente sabe que o Vila não almeja mais nada dentro do campeonato, a motivação deles vai ser totalmente diferente da nossa, então a gente tem que estar concentrado, focado e tem que estar com a responsabilidade muito grande, porque todo mundo vai achar que pelo resultado dentro de casa e pela situação do Vila no campeonato, alguém pode achar que a coisa lá vai ser fácil, mas não vai ser não. Eu acredito que mesmo desmotivado qualquer coisa, a gente tem que fazer uma partida igual ou acima da que foi aqui, em termos de vontade, em termos de dedicação. E em termos de objetividade, para a gente conseguir essa vitória lá fora, porque a gente depende muito dessa vitória para continuar brigando e para classificar entre os dois. O Elton, ainda falando desse próximo jogo, daqui a 13 dias aproximadamente, as informações que chegam em relação ao estádio do Vila Nova é muito semelhante a que vocês encararam no jogo contra o Douglas de Caxias, um gramado ruim, pequeno, com outro tipo de grama, diferente aqui do estádio Santa Cruz. E a posição que mais sofre com isso, acho que é a sua, meio na hora de criar as jogadas. Você acha que o Botafogo pode fazer como fez na pré-temporada, em treinar em gramados das regiões aqui, onde são totalmente diferentes, para já acostumar e não ter o problema da adversidade que o Botafogo enfrentou lá no Rio de Janeiro? Acredito que o pessoal da comissão técnica vai nos preparar durante esse tempo aí da melhor maneira possível para encarar esse campo do Vila, que realmente as imagens que chegaram para nós, os vídeos que a gente assistiu do Vila Nova, é um campo bem parecido com o do Duque de Caxias. E o campo do Duque de Caxias não tinha condições nenhuma de você colocar a bola no chão, de jogar, é muito difícil. E como você falou aí, a posição que sofre é nós ali do meio campo, né? O pessoal tem uma técnica maior, que gosta de jogar com a bola no chão. O jogo contra o Duque lá foi bico para cima e luta pela segunda bola. A gente sabe que o campo pedia isso. Aí tivemos um jogo onde a gente jogou bem, colocou a bola no chão, tivemos espaço, criamos oportunidades, jogamos bonito até aqui no Santa Cruz e agora tem essa diversidade do gramado lá fora, né? Eu acredito que cabe à comissão técnica ver a melhor forma de nos preparar para esse jogo. E independente de como for, a gente tem que sair de lá com a vitória. Seja um gol que bata na canela de alguém e entre, ou um gol de placa, não importa. A gente tem que ir lá para Minas e buscar esse resultado. Oh! 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 Tchau, tchau.